Jéééi, jéééi, jééi, j jednak oh Oh-oh-oh-ho Lava, b taxpayer de ovo Oh-oh-oh-oh Lava, b��� de p coat Oh-oh-oh-oh Olo, majERU, ah-ju wa-ba Wai du, majERU, wa-da wa-ba Olo, majERU, wa-da Olo, majERU, wa-ba Baba, loke, majERU, wa-da wa-ba Olha o tomado que essa com a língua letra é o arro Tá ajudando o seu amor É que meu balão juro Meu balão juro Tinha tá ajudando Agulha de um milhão Tá ajudando É que meu conheço E meu balão juro Tá ajudando 오 amigosa Tá ajudando 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 Música 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 O Amo Gila Siba O Amo Gila Siba O Amo Gila Siba O Amo Babahujulo que O Amo Babahujulo que Lokem Bado nileu Mandei notu miu Mãe de Deus 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 Ele é louco e deixe Então já vou salvo e chamar ele É mais gente aqui de novo Aí é de ser Ele é louco e deixe Como é como ele, Toroto Já vou é de ser Ele é louco e deixe Como é como ele, Toroto Já vou é de ser Ele é louco e deixe O que eu vou lá de Lulando Ele é de ser Ele é louco e deixe Como é que eu vou lá de lá em fora Ele é de ser Ele é louco e deixe Ele é de ser Ele é de ser Ele é de ser Ele é louco e deixe Ele é de ser Ele é louco e deixe Ele é de ser Ele é louco e deixe Ele é de ser Ele é louco e deixe Ele é de ser Ele é louco e deixe Ele é de ser Ele é louco e deixe Ele é louco e deixe Ele é de ser E se me relega na E ti se ne moco kideche O velho kiko finito roto E ti se ne moco kideche O velho kiko finito roto E ti se ne moco kideche A wota na bifasa enche O velho kiko finito roto O velho kiko finito roto E se me relega na bifasa enche O velho kiko finito roto O velho kiko finito roto O velho kiko finito roto Música 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 Mimparo Juhu, Weneihe, Siyeli Moshé, Wasiru Hahide, Alauradu Mirakoni, Siyeli Moshé, Wasiru Hahide, Mimparo Juhu, Weneihe, Siyeli Moshé, Wasiru, Weneihe, Siyeli Moshé, Wasiru, Weneihe, Mimparo Juhu, Weneihe, 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 E ontem ide, a ide o a seio, pasancha o a ide o a seio A o ti Jomali, a ti Jomali, a Jomali, a Jomali, a Jomali, a Jomali, a Jomali, a Jomali A o ti Dada, a dokeva do A o ti dada, dada no kemado A o ti dada, dada no kemado A o ti kofi o wadi ti mo a ti A o kofi o wadi ti mo a ti Oko polo lbo, city con baby Polo lbo, city con baby Pega, faça a ti Pega, faça a ti Pega, faça a ti Pega, faça a ti O outro é só com o sol da mulher O outro é só com o sol da mulher O outro é só com o sol da mulher O outro é só com o sol da mulher O outro é só com o sol da mulher O outro é só com o sol da mulher O outro é só com o sol da mulher A o ti dada, dada no kemado O outro é só com o sol da mulher Música 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 Amém. 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 Tachaniya oi senyor, tole la furiti yo, toleduro toko ni bato chorô. Tachaniya oi senyor, tole la furiti, toleduro toko ni bato chorô. Tachaniya oi senyor, tole la furiti, toleduro toko ni bato chorô.